Tatinhos e tatinhas, esses são os próximos eventos que eu estarei presente, então se você quiser me conhecer, clica no primeiro link da descrição pra mais informações, beijão! Oi, gente, que aí vem, se não me interessa mais um vídeo é o seguinte, galera, hoje eu vim trazer pra vocês mais um Agui Wars aqui no canal, nós estamos hoje em estoque com o Adriano E aí, galerinha, beleza? Com a Stux E aí, gente, eu tô tranquilo, beleza? Então, bora? E com o Kibox Fala, vintureiros, eu sou o Homem Visível Você tá invisível mesmo, Kibox, cadê você, mano? Tô vendo aqui não Tô entrando aí Enfim, galera, hoje nós vamos trazer pra você um Agui Wars muito fera Antes da gente começar o canal, hoje todo mundo tá aí na descrição, então dá, ó, se inscreve lá, que são canais muito feras E também, não se esqueça que o primeiro link da descrição são todos os eventos que eu estarei presente Se você quiser me conhecer, me dá um abraço, um beijo, pega autógrafo, clica no primeiro link da descrição, porque vai ser muito fera, mano E o segundo link da descrição é a loja do canal, onde tem mousepad, camiseta, boné E tem meus dois livros, Isolados, o Enigma, que é o que lançou agora E o Novo Mundo, que é o que lançou faz um pouquinho tempo Os dois já estão disponíveis em todas as jorias do Brasil, caso você queira comprar pessoalmente e não pela internet Então é isso aí, galera Vamos entrar na partida e nós já lutamos Beleza, galera, entramos aqui numa partida Vamos que o Mancara que eu tô esquecendo de pegar aqui Te peguei, boa Quem é que vai proteger o doch? Ei, eu sou pobre Você é prob? Eu sou prob, eu não tenho Não, já era, é meu Mano, uma pergunta É tudo meu Quem é que vai proteger quem vai atacar? Pai, olhou meus negócios, Stooks Ah, hoje eu não vou ficar no ovo não, hoje eu vou atacar Tá, então vai ser eu e Stooks, vai atacar ele Vem cá, Stooks Stooks, Stooks Dá o ouro, Stooks Está o ouro, Stooks Pera, pera, pera Não, Stooks Não, Stooks Volta aqui, Stooks Fica parado, fica parado. Gente, Stux tá atrapalhando muito o time, velho. Bebê, fica parado, Stux. Saca sua estratégia. Bebê. Oi. Level 2, duro. Você não tem nada pra ajudar, meu amigo. Não é pra você ver. Taca com o Pazgado. Não tem nem nada pra me dropar, é, não? Ah, mano. Nossa, pode dar uns Airons. Ah, obrigado. Sai daí. Mano, para de pegar meus Airons, velho. Obrigado, gente. Galera, eu tô achando que já tem... Viu como é que funciona, Stux? É, então. É bom. Já tem nego vindo pra nossa ilha, cara. Relaxa, eu tô com full armor aqui, moleque. Por que não, mano? Tá maluco? É só pra vocês pararem e ficarem no cantinho aí. Bora que a gente precisa de diamante, Cassio. Tem que já ter ido pra lá pro meio. Tô indo. Não, sim. Eu e a Bibi já estamos quase fazendo isso. Tá, faz bloca aí, Stux, que eu já tô indo com o resto. É, eu tô tentando, mas os caras tão pegando meus ferro aqui. Os caras no caso aqui, Box? Não, não. Seis que tão pegando meus ferro. Ah, tá. Ah, caraca. Tão dizendo que o hard play do Green é hack. Ah, não. Sério? Vou comer o fígado dele se ele vier aqui. Sai, Stux. Cara, já colocou pedra lá pra tapar o ovo? Não, né? Não. Tô sentindo que vai dar ruim isso aí. Vai dar nada, mano. Vai dar nada. Mano, será que ele é hacker mesmo? Dá nada. Eu vou botar no seu Goku. Mano, eu tô digitando pro cara pra ele parar de usar hack. Nossa, a Bibizinha dos rolê mandando os Paranawades dos Inglês. Ah, parceiro. Pelo menos isso tem que servir, né? Olô. Nossa, só mandando os Inglês. Tô fazendo a ponte pro fist, Bibi. Bora, galera. Já era pra ter ido, hein. Já era pra ter ido. Preciso de comida, Bibi. Se tu puder pegar a comida, eu agradeço. O gás é super assaiadinho. Vamos, vamos. Faz bloco restaurado. Ah, preciso de comida, Bibi. O Red Rex. Pronto, já dei uma intimidada no cara. Falei. Se você não parar de usar que eu vou te reportar. Tem um canal com 3 milhões de inscritos e tô gravando. Nossa. Mandou aquele, Bibi, tem gente aí. Nossa, meu irmão. Mostrou o documento, hein. Tem gente aí na nossa direita. Mostrei o documento. Meu Deus, que susto. Tem o cara aqui em cima. Nossa, até parece que eu sou hack agora. Me dá comida, Bibi. Me dá comida. O cara tá em cima no ovo? Vá. Ih, eu tirei 3. Me dá uma. Pô, que susto. Vai, Adriano. Protege meu ovo, velho. Deixa esse cara quebrar meu ovo, não. Ó, Bibi, tem um cara aqui do lado, velho. Relaxa, nota ele. Ele tá bem de boa. Vou lá embaixo pegar os... Tem gente aí, Bibi. Calma. Tem dois aí, Bibi. Tem dois. Mano, eu tô com o olho queimando. Por que esse olho tá queimando hoje? Sei lá, mano. Caraca, a cara tá fuero. A cara tá fuero aqui. Mas já? Caraca, velho. Como esse cara já tá fuero? Ah, ele é hack. É o hackzão? Nossa. É, ele tá virando a cabeça tudo. É o hack, é o hack, é o hack. Ah, não acredito. Acho que eu não consigo me dar ele. Ah. Chifrudo. Ele é hack, ele é hack, ele é hack, ele é hack. Ele é muito hack, velho. Caraca, mano. Tá, tô voltando com 20 dimas, pelo menos. Então tem que eliminar logo o ovo dele, mano. Sim, vamos lá pro verde, galera. O hack foi banido? Mano, como é... Não, não. Não tá escrevendo. Galera, como é que eu falo global pra todo mundo ver o que eu tô falando? É, coloca um ponto de exclamação, Matos. Você digita global. Não é, não. Não é, não? Não. Cara, tem ouro aí não, gente? Vocês não tem ouro aí não? Acabei de trazer diamante só. Mano, eu não acredito, velho. Galera, eu não acredito, velho. Ponto de exclamação ou... Ah, esse box. Nossa, exclamação, velho. O cara meteu interrogação, velho. O keybox não sabe nem o que é isso. Meu pai do céu. Não, mano, é porque ele falou e eu escutei direito. E o keybox, velho? Você sabe o que você escreveu? Não. Hacker... Escreveu... Está... Avó do Nelson com Nugget. Hã? Eu escrevi Nuggets? Sério? Não, mano. Nuggets sound? Ah, mano, achei que eu tinha aprendido a escrever Nuggets em inglês. Sai, é meu. Pronto. Para de pegar meu fer, Daniel. É que vai ser difícil, hein? Pera aí, galera. Estou indo com uma picareta lá no verde, mano. Me dá bloco. Rápido, rápido. Você quer meu fer, Daniel? Toma aqui, então. Toma, toma. Igual esses ferros. Toma aí, ó. Não. É que eu quero ir lá no meio pegar gold, que ninguém pegou, meu irmão. Pega lá, pega lá, então. Vamos lá, bebê, no verde, então. Pera aí, sim. Vamos agora, nós dois juntos, calma. Beleza, só vai. Deixar esse diamante aqui, ó, pro Kibir. Beleza, me protege que eu estou com picareta. Ah, claro. O diamante vai ajudar muito na minha vida, vai salvar minha vida esse diamante. Tem um negócio de diamante aí já no nosso mapa, velho. Nossa, cuidado. É o hacker aqui? Vamos ali, Bibi. Vamos ali. Não sei. Não, não é o hacker. Não é o hacker. Peguei ele aí. Não é, Dri. Boa. Boa. Pega o ouro, Dri. Cuidado, um azul aqui, um azul aqui. Cadê? Gente, gente, gente. Aqui, ó. Peguei o gold, peguei o gold. Estou voltando. Pronto. Já foi, já foi. Vamos pro green. Vamos pro green. Green é o perfeito pra encher. Ele está indo na nossa base, o verde. Deixa, deixa ele. Que boxe está protegendo. Vamos pro verde. Que boxe, que boxe. Faz espada, faz espada, que boxe. Já fiz. Caraca, o cara está com o ar aqui, velho. Não, sai daí, Bibi. Sai daí. Ah! Ele me viu. Nossa, mano. Os caras estão muito OP lá atrás, velho. Ele está comendo atrás de mim? Não. Ele não me viu. Não, o OP é pouco. Eu tenho recuado agora, hein. Tem como nada. Quebrei o ovo dele. Quebrei o ovo do Haki. Tirou um barulho. Caraca. Vou morrer pro Haki. Vou morrer pro Haki, mas quebrei o ovo. É só a gente matar ele na ponte agora. Isso que é bom. Quebrou o ovo do Haki? Quebrei. Boa. Boa, Bibi. Vamos, galera. Agora trazer diamante e ouro do meio. Vamos. Isso é a Bibizinha do Jolê, meu irmão. Estão pensando aqui. Ah, e aí? Já estão protegendo o nosso ovo. Pronto. O nosso ovo já está todo cheio. Já está uma camada de obsílio. Boa. Boa, porque agora eles vão ir pro nosso. Show. Esse, Adriano, não é muito prestativo. Diferente de outras pessoas. Me dá o gol, Dick Box. Eu não tenho o gol, não. Não tenho o cacete que tu roubou ali que eu sei, rapaz. Roubei, não. Vamos. Então, bora. Ô, gente, vamos fazer espada. Olha, surgiu o ouro mágico aqui, você viu? É, safado. Faz o que, Bibi? Faz armadura todo mundo aí, hein? Cara, tem que pegar o bagulho, leve o... Tem que upar os bagulho aí, cara. Tem que pegar diamante. Tá, eu vou lá no meio. Tem que pegar 25 diamantes. Alguém tem diamante aí? Vamos lá, vamos lá, Bibi. Tem um diamante aí. Quem tem arão aí? Eu não tenho. Eu tenho três só, toma. Eu tô com 15 diamante, velho. Eu preciso de 25 pra upar aqui. Pera aí, eu acho que... Toma, diamante. Toma, diamante. Eu tenho quase certeza que vai estar tampado lá. Ah, Bibi, pera aí. Maçã aqui pra ti, ó. Nossa, boa. Mas vamos usar maçã pra fazer... Nossa, a gente tinha que quebrado nosso ovo. Pra fazer... Adriano, fica de olho lá no ovo que eu vou upar aqui, mano. Já tô colocando mais duas obsidian lá. Boa. Tranquilo, então. Vou upar aqui o Didinho agora. Falta três diamantes. Quatro vezes que eu vou precisar disso. Vamos, vamos lá, Stux. Vamos, vamos, vamos. Não vai precisar de bloco, será? Não sei. Oh, calma. Quem foi eliminado? O time azul foi eliminado. Boa, boa, boa. Não, não. O Verdão tá aqui no meio. O Verdão tá aqui no meio. O Verdão quer hack. O Pei, o Pei, o Pei. O Pei, o Pei, o level 3. Será que a gente consegue combar ele? Não, ele tá vindo pra mim, velho. Não vai ter como. Não vai ter como. Nossa, eu comi. Ah, meu, Gui, Gui, Gui. Level 2 de 10 diamantes. Caraca, velho. O cara tá tomando maçã muito... Ah, filho da mãe, ele me matou também. Ele tá vindo, ele tá vindo. Relaxa, deixa ele vir. Gravei, gravei. Gravei. Ah, ele tá passando. Lá pra cima, lá pra cima. Filho da mãe, mano. Ele não tem picareta, isso é quase certeza. Mano, solta a cara do Void. Ah, não acredito. Não tem como. Ele já deve estar quebrando. Ele tem um hack de quebrar rápido. Certeza, isso. Vai, vai, galera. Só subir e... Não tem como jogar ele no Void, galera. Ele vai... Sobe, Kibox. Kibox, vai pra cima, mano. Já não tem, ele matou já. Ele não tem picareta, galera. Tu quase matando ele. Vem. Boa, 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 boa. Tô matando também. Vamos, vamos. Não tem picareta. Só matar. Tem sim. Tem sim. Não, não. Vai quebrar o ovo. Não, ele voou desgrento, mano. Ah, ele não vai cair, cara. Ele não vai cair. Tem que matar ele. Cara, vai alguém mais espada. Já fiz, já fiz uma espada de diamante, mano. Fiz espada de diamante. Só me ajudar, velho. Só me ajudar. Matei. Matou. Matei, matei. Graças a Deus, foi eliminado o hack. Seu hack é trouxa. Ele é eliminado o hack, velho. Caraca, ele ganhou o hack, velho. Nunca fez isso na vida. Mano, precisa que eu vou estar no nosso time, babaca. Obrigada, estou. Seu hack é o ostário. Mano, não detesto o hack, velho. Mano, na moral. Ai, tem outro vindo aí, galera. Não, voltou. Ah, ele tá com o ferro também, velho. Esses caras que estão com o ferro muito rápido. Kibe, me dá todos os diamantes se estiverem. Ah, mas a gente já tá com o amante de diamante também, mano. Galera, me dá todos os diamantes se estiverem. Fazer armadura e eu matou eles. Kibe. Isso. Dupei já. Ué? Fazer armadura completa agora. Mano, qual a graça que tem de usar hack, velho. É, eu queria entender, mano. Porque não é você que tá jogando, é um programa, tá ligado? Que graça que tem de jogar, então. Hã? Nossa, velho. O cara vai se jogar pra divertir sabendo que ele é um babaca que tá usando hack. Trouxa. Tipo o Stux, não sei disso dele. Eu tô até quietinho aqui. Eu só tava ouvindo, só aqui, ó. O vídeo aqui, ó. O caso do Stux é diferente. O caso do Stux é para demonstração. É, é que nem aqueles caras que vendem comidinha no mercado, sabe? É só degustação. Eu ventei não, mano. Pronto, eu já fui lá no meio, eu tô voltando, peguei e rouba as gold. Boa, vou pro meio agora. Preciso de só bloco. Bloco, vou pegar bloco aqui. Pronto. Bora. Ok. Bora, bora, que agora olha, hein, galera? Vamos, 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 vamos. Vamos que a gente tem que matar o outro do verde, que tá fuero. É, e provavelmente pode estar usando hack também. Ó, o bom é... Red, meu ovo. Galera, o bom é o seguinte. Do Yellow, que tem ovo, que é o único time que tem ovo, só tem duas pessoas. E do Green, que é o único time que tem mais gente, não tem ovo. Eu fui picado. Como assim? Olha, eu vou tirar o print pra vocês. De novo acontece isso, da outra vez aconteceu, lembra? Eu sou, mano... Ih, que bom, você tá de hackezão. Você tá aí no meu contrário compartilhado aqui, Bim? Não. Não? Apesar de terem hackeado o meu moneycraft, né, tudo bem, trocaram meu nick aí durante o mês. Obrigado. Bolô, bolô. Vamos, vamos voltar pra onde sair, que a gente já tá com bastante Dima, ô... Tá, beleza, tô pegando mais diamante aqui. Ó, tem um cara aí, Bim, tem um cara aí... Ah, não, não, é tu. Chegou, tá bem próximo. Mano, o ovo tá cheio de obsidian. Mas eu não preciso mais. Mano, o verde tá ficando muito forte, porque agora eles não precisam proteger o ovo. Nossa, mano, eu tô vendo o verde aqui do meu lado, véi. Gente, vocês vão ter que ganhar sem mim. O Yellow é um dos verdes. Mas tem um dos verdes. Kibe, você vai ser a nossa esperança da Cal. Que pode, você não vai voltar. Não, mas ele vai... Veja a alma perdida que tenta ajudar vocês. Ah, tem isso? Dá pra fazer? Dá. Tipo, eu fico fazendo essa voz aqui, ó. Mano, o cara tava viajando. Dri, Dri. Nossa, pera. Eu acho que eu sei o que fazer. Tá. Eu preciso do Gema, cara. Ah! Ô, gente, já que eu morri, eu vou entrar no visualagem. O pei o ouro pro nível máximo. Hã? O pei o ouro pro nível máximo. Dri, deixei muito ouro dropado lá no girador. Pega lá e faz a armadura. Galera, tudo bem com vocês. Que isso? Não, não, me dá cinco aí, me dá, me dá Stux. Cinco, tá. Eu sou a esperança de vocês. Não desistam de mim. E eu não irei desistir de vocês. Me deu um, pô. Gente, que... Agora vá e mate esses vermes e mudos. Era isso, cara. Mate esses hackers. Tirando o Stux. O Stux é um cara bastante bacana. Mas usar... Agora o resto. Passe lá, facosa de Eldelt. Tão vindo, tão vindo, tão vindo. Tão vindo? Tá, pera, pera. Tô pegando a espada de diamante. Não destrua, pô. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Matei! Ah, era hack! Era hack e me matou ainda de esgrento, mano! Não acredito, velho. Tendi todos os itens agora. Matamos! Ah, não, você não vai voltar, não! Ah, não acredito! Tô gravando. Ah, não acredito, velho. Mano, eu derrubei ele, mas... Que desgrinto, velho! Vou ter que ficar derrubando ele. Miserável, mano! Peraí, me dá arco, me dá arco, me dá arco, que eu vou jogar nele. Não dá, mano. Aqui, ó, 10 arco. Hake! Lá do Samu! Hake, cala a boca e vai! Pro Samu mesmo. É qual é falar, Samu? Ele ainda tá ali vivo? Tá, tá ali. Calma, 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 calma. Ele tá ali, velho. Tô com arco, tô com arco. Aí, eu vou ficar acertando ele. Calma, calma, calma. Pra quê? Aí, morreu. Não, não morreu, não morreu. Não morreu ainda. Será que ele consegue subir? Não, acho que não. Trouxa. Vou ficar jogando a arcada nele. Ah, mas o ruim é que ele consegue andar... Nossa, ele foi... Pra que eu tava na dele, mano! Nossa, eu não acredito, velho. Como assim, mano? Ai, velho, dá pra acreditar. Mano, é um time cheio de hack, velho. Todos eles estão usando hack. Caraca, velho. Ele tá ali embaixo, mano. Eu acho que ele não consegue. É, ele não consegue subir. Sim, vai ficar ali. Olha, eu consegui derrubar ele pra deixar de ser trouxa. E aí, ele não conseguiu ativar a flight tão rápido e caiu. Ele tá debaixo do centro. Olha isso, tô olhando pro nick dele. É, não vai ter como. Não vai ter como a gente pegar ele. Ele vai ficar ali até pro resto do jogo. Caraca, mano. Cara chato, velho. Nossa, eu não acredito que o servidor não tenha um anti-ban assim, velho. Um anti-ban? Anti-ban não, mano. Anti-hack, né? Anti-ban. O cara nunca vai ser banido. Não, não, não. Não, não. O anti-hack deles é banir pessoas inocentes como eu, que não fiz nada. Tava lá jogando na moral. Agora o hack que é mesmo, ninguém bane. Ninguém bane. Ah, eu tô vendo ele lá. Até quando, Brasil? Olha que bom que você tá falando, cara. Tô revoltado, mano. Tô revoltado. Ah, B, vou te dar algumas coisinhas aqui. Tu tá indo pra onde, B? Tô veio aqui na moral. Eu vou lá no Amaral. Os caras ainda me convencem. A B, não, mano. A B, não. Ali o Amaral. A B, tá duas semanas me convencendo, velho, pra jogar um Egg Horus. Amaral tá ali. Vem cá, vem cá comigo, Stux. Onde? Na Ilha do Azul. Ah, por quê? Não tem ninguém. Ah, tem gente. Tem um cara aqui. Cuidado. Arco, arco. Não, não. É o outro que falta do verde. O que que ele tá fazendo na Ilha do Azul? Né? Ah, não acredito, velho. Esses hacks, mano. Ele é hack também? Não sei. Não duvido. Mano, eu vou ficar mais equipado com o diamante possível, velho. O outro hacker morreu. O outro hacker morreu, não é? O Rico Souley. Morreu, 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 morreu. Boa, morreu. Adrian, você tem mais diamante? Precisa fazer uma armadura urgente pra matar o cara. Toma minha armadura, pega. Dá a tua. Beleza, eu tenho nove diamantes só. Eu não sei. Peguei, joguei minha armadura aí, pega aí. Tô, pega aqui os nove diamantes. Pra já fazer pra você. Beleza, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma capirote e uma... Opa, o verde tá aqui. O verde tá aqui. Vou tentar matar ele, gente. Boa. Espero que ele não esteja usando hack. Espero que ele tá com uma maçã dourada, velho. Ah, não. Não parece ser hack, não. Mas tá me dando... Ah, é. Você morreu, velho. Não vai ter como. Não vai ter como. Por quê? É hack. Mentira, que é um time inteiro de hack. Meu Deus, mano. Ele tá de FF, velho. Caraca. Tu sabe até o que ele tá, né, safado? Sim, mano. O dano fica maior, velho. Forte field ali do caramba. Não dá não, velho. Olha, ele tá vindo aqui, ele tá vindo. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ah, eu não acredito, velho. Tô matando, calma aí. Não, não. Forte field. Eu tô aqui instigando o hack. O Stugis tá lá bem analisando o hack. Oh, não. Esse hack aqui dele é... É um 2.0, não sei o que lá. Ali! Vai, vai, vai pro Void. Boa. Falou, parceiro, falou, parceiro. Falou. Só faltou um amarelo agora. Quem pegou meus itens que estavam no chão? Eu peguei, eu peguei pra matar ele, ó. Pega aqui, ó. Aí, beleza. Stugis, qual a probabilidade da gente matar hacker? Ah, tem uma boa probabilidade aí. Cadê a... De 100% dá quanto? De 100% dá quanto? Você tá bem ou... Ai, tem um monte de amante ali, ó. Pegou? Ah, mano. Peguei. É, vocês vão morrer mesmo. Só faltou um amarelo agora. Ele não é hack, eu acho, né? Esperamos, né? Matamos o time inteiro de hacker? É, então... Aham. Nossa, mas a gente tá nervoso mesmo, hein? Tá vendo, parceiro? Já começa o vídeo. Vídeo, matamos o time de hacker. Hã? Hã? Aí sim, hein, galera. Dá um like no vídeo aí pra compensar já, né? Né, velho? Não tem como, mano. A gente matou o time inteiro de hacker, velho. Realmente, a gente... A gente... Quer dizer... Mano, olha a quantidade de homicídia que tem ali no bagulho. Mano, agora vamos só atacar o amarelo. Não precisa mais nem proteger a nossa. É, eu tô... Sim, sim, eu vou... Só pegar uma espada de enro. Então calma aí que eu vou com vocês. Tô na linha do amarelo, mas ele não tá aqui, não. Ixi, sumiu. Cadê o cara, velho? Vou fazer uma bússola. Ah, dá pra fazer? Dá. Nossa. Vivendo e aprendendo, mano. É, vivendo e aprendendo. O cara tem tanto diamante que o cara vai fazer uma bússola. Quanto que é uma bússola? É dez diamantes. Ah, nem que não traque. Cadê o amarelo, velho? Ele tá lá pra frente, velho. João Marcelo, velho. Ó, deve ser IPR, né? Só acho. Aonde que tá o cara? Tá aí pra tua frente, Bi. Pra cá? Nela do verde? Sim, aí do verde. Tá aí ele. O que ele tá fazendo na linha do verde, mano? Tá perdido, hein? Pior que tá aqui mesmo. Vamos lá, vamos lá. É o último. Aí, só vai, só dá ali. Só dá ali no bichinho. Matou o GG! Meu Deus, mano. Não, mano, não. Foi muito fácil essa partida, velho. A gente matou, tipo, três hacks de boa, tá ligado? Foi muito linda, velho. Galera, por favor, deixa muito like aí, porque foi muito épico. Se inscreve no canal de todo mundo que vai estar aí na descrição. Me sigam em todas as redes sociais que estão aí na descrição também. Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat. É isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou!